Música Meu bem, não sei te explicar Tô tão confuso para te falar Que esta noite quero só você Não sei se vais aguentar Minha presença pode se esgotar O que é tão fácil de se perceber Eu preciso te dizer Que eu só quero pegar você Pegar você Pegar você Eu sei Que você está Tão insegura com o que vai rolar Com medo e nem me satisfazer Talvez Se você topar O modelzinho pode te acalmar E acabar com a sua timidez Eu preciso te dizer Que eu só quero pegar você Pegar você Pegar você Pegar você Pegar você Tanto tesão por alguém Da sua idade Talvez por eu ter A tanta necessidade A vida com você Tanto tesão por alguém Meu bem, não sei te explicar Tô tão confuso para te falar Que esta noite quero só você Pra pegar você Pegar você Pegar você Pegar você Pra pegar você Pegar você Pra pegar você 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 Obrigado.